Não é como ele disse, entre nós não há nada. Essa história já acabou. Tá bom. Se essa história acabou e isso já ficou no passado, vamos falar do presente. Então, amigos? Sim. Isso, amigos. Bom, já que somos amigos, pode continuar sendo minha professora de patinação, ainda mais agora que eu melhorei muito. A sua professora disse isso? Bom, não, mas eu sei que ela acha isso. Além do mais, eu sonhei que eu era o melhor patinador do mundo. E acha que esse sonho vai se realizar, senhorita? Eu acho que sim, você só tem que patinar muito. Bom, eu vou fazer isso, vou patinar muito, mas o que eu desejo mesmo é ficar dois segundos em pé, isso já basta. E em troca das aulas, eu vou te pagar o melhor sorvete da cidade. Quando me disseram de vende, porque eu não sei. Tá bom, perfeito, então. Promessa é dívida, né? Combinado. Bom, eu vou dormir. E a senhorita também tem que ir dormir. É, é claro que sim, já. Já vou. Amanhã a gente se vê. Tá. Tchau. Estou procurando agora mesmo, logo vai aparecer. Mas já devia ter encontrado. Como é possível demorar tanto? Tá demorando, porque a chave é pequena e o jardim é enorme, Sharon. Vanessa. Chega de desculpas, Ray. Com certeza fica a tarde toda falando com a Maggie, em vez de procurar sério essa chave. Está desconcentrado. Não estou desconcentrado. Sabe o que me desconcentra? Estar falando ao telefone justo nesse momento. Agora eu tenho culpa das suas falhas? Não, não estou te culpando de nada. É que pra conseguir me concentrar, eu tenho que desligar. Tá bem? Que? É melhor achar essa chave imediatamente. Ah, você tá bem? Sim, estou bem, mas a Vanessa não para de me pressionar. Tá muito ansiosa. Ai, ainda bem que não disse que os valentes querem chamar o chaveiro. Imagina como ela teria ficado furiosa. Sim. Se ficar sabendo disso, ela entra na mansão a qualquer hora e isso é muito perigoso. E onde está essa chave? Mas que coisa eu quero achar pra me livrar dessa mulher. Eu tenho uma má notícia. A Vanessa jamais vai te deixar tranquilo. Eu não sei por que continuo obedecendo todas as ordens dela. Não obedeço as ordens dela, desliguei na cara dela. É sério? Uhum. Imagino como ela ficou. Mas fui muito grosso com ela. Não é bom que fique contra nós. Ai, rei, por que tem tanto medo dela? Uma coisa é trabalhar pra ela e outra coisa é obedecer cegamente cada coisa que ela te pede. Abra os olhos. Continua procurando. Foi isso. O Michel se declarou. Quê? O Michel se declarou? Isso. Ele se atreveu a dizer o que sente por mim e perguntou se eu sentia o mesmo por ele. Uau. Que direto, né? Uhum. É, além do mais, ele te disse tudo o que sentia ele. É um garoto muito corajoso. É. E você, o que disse? Não, bom, nada. Tava prestes a responder, mas bem na hora vocês chegaram. Tá, mas se nós não tivéssemos chegado, o que teria dito? Ah, garotas aqui. Olha, na verdade eu não sinto nada por ele. Porque eu, eu só gosto dele como amigo. É. É, é que é horrível dizer não pra quem gosta da gente, né? É, mas garotas, eu acho que ele não ficou tão mal. Eu acho que não ficou chateado. Depois conversamos e ele me disse que podíamos continuar sendo amigos. Bom, talvez disse isso pra você não ficar mal. Ou talvez seja o que ele sente, né? Bom, não importa como seja. Se tá tudo bem entre vocês, por que tá com essa cara? Parece que queria estar em Marte agora. Bom, vamos lá.